A fábrica de celulose Borregar era um problema para os porto-alegrenses. Ela poluiu o ar com um cheiro insuportável. Quase 40 anos depois, se transformou numa empresa comprometida com a sustentabilidade. Resultado de muito investimento e treinamento da equipe, hoje a celulose rio-grandense é referência mundial no seu setor. Ecodesafio, nesta quinta, duas da tarde. Legenda Adriana Zanotto